O Senado pode aprovar a criação do Passaporte Nacional de Imunização. Repórter Letícia Santini. O plenário do Senado deve votar ainda hoje o projeto de lei que cria o Passaporte Nacional de Imunização e Segurança Sanitária. O documento poderá ser usado pelos estados e municípios para suspender ou diminuir medidas restritivas que tenham sido adotadas com o objetivo de limitar a propagação do coronavírus. O projeto de lei é de autoria do senador Carlos Portinho, com relatoria do senador veneziano Vital do Rego. Entre outros pontos, a proposta prevê que o passaporte possa ser utilizado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos para a utilização de meios de transporte coletivos, o ingresso em hotéis, cruzeiros, parques e reservas naturais. O documento seria implementado por meio de uma plataforma digital operada pela União, em coordenação com entes federativos e com serviços privados de saúde credenciados. No site, também será possível emitir o Certificado Nacional de Vacinação, o Certificado de Vacinação Internacional e Testagem, o Certificado de Testagem e o Certificado de Recuperação de Doença Infecto Contagiosa.